O aumento de casos de arboviroses faz a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares apelar para que a população não baixe a guarda para o Aedes aegypti. Entre as recomendações é importante manter caixa d'água, barris e tonéis de água sempre tapados. Uma bromélia, conhecida pela beleza das folhagens e exuberância das flores, planta inofensiva, porém, nesta situação que a gente te mostra, abrigava o perigo. Esse vaso na casa da Dona Ercília acumulou água e o ambiente ficou propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Um foco do transmissor das arboviroses dengue, zika e chikungunya foi encontrado. Depois de fazer o procedimento padrão e eliminar o risco, os agentes de combate às endemias passaram as orientações. O que vai fazer? Se tiver alguma água que tiver aqui, essa água vai ser trocada. Se tiver o ovo, porque o mosquito coloca o ovo aqui próximo à superfície da água aqui, na parede dessa bromélia aqui, nessa folha. Então, se tiver igual que tinha o ovo aqui, a senhora colocou água, esse ovo entrou em contato com essa água, eclodiu, aí virou essa larva, essa gente não passa aqui, essa larva continuaria aqui, viraria a pulpa e a pulpa viraria o mosquito adulto. A senhora também pode fazer o que? Colocar areia. A senhora pode colocar areia aqui? Ah, não, mas vai matar a minha bromélia? Não mata, por quê? A areia vai ficar molhada. É como se tivesse a água aqui dentro. A areia vai ficar úmida, vai ficar molhada. A senhora pode ir cheia de areia aqui, para poder não ficar essa água parada aqui. Dona Ercília ficou surpresa com o foco localizado. A gente fica preocupado, né? E não tem como não preocupar, né? Eu fico muito feliz de vocês vêm cá ajudar nós, tá? Orientar a gente o que é que a gente pode fazer. Com o alerta ligado, os agentes continuaram a inspeção e averiguaram todo o jardim e quintal, de canto a canto. Porém, novos focos não foram vistos. Os combatentes das arboviroses foram até a casa dela, depois de receberem uma notificação de que o bisneto da aposentada estava com suspeita de dengue. O menino, o Carlos, ele ficou muito ruim. Inclusive, ele ficou de atestado. Essa semana ele ficou todo de atestado, porque ele foi no regional duas vezes. A última vez que ele foi, ficou quase a noite toda no hospital, vomitando, diarreia, deu febre. Essa é a segunda residência que os agentes de endemias visitam hoje. Governador Valadares tem atualmente 5.317 casos prováveis de arboviroses, doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. Uma pesquisa feita pela prefeitura apontou que 90% dos focos do Edis Egipte estão dentro de casa. A Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, investiga uma possível morte causada por uma dessas doenças. Mas o que mais preocupa os agentes de endemias é que ainda não estamos no período chuvoso, época em que os índices das arboviroses crescem. A preocupação maior é que enquanto tiver o mosquito aí, o foco tiver, a proliferação vai surgir. Então a gente, mais uma vez, a gente precisa do apoio de todo mundo. Não depende só dos agentes poder fazer a vistoria nos imóveis para poder realizar o trabalho. Depende do morador também fazer a parte dele. Dos casos prováveis, 4.701 são de dengue, 607 de chikungunya e 9 do vírus da zika. Os dois bairros com mais registros são Santa Rita, com 544 casos, e Altinópolis, com 279. Lincoln convoca a população para combater as arboviroses. Ele reforça as dicas de prevenção. Manter sua caixa d'água sempre limpa e bem tampada, bem vedada. Os ralos, jogar água fervente nos ralos uma vez por semana. Se puder manter os ralos telados, é importante. Os vasos de plantas, manter os vasos de plantas com areia. Se puder até eliminar esses vasos de plantas, esses pratos dos vasos de plantas, o prato dos vasos de plantas, colocar areia nos pratos de plantas. E aí E aí E aí